A polícia promete agir com rigor para evitar quebradeiras em dias de jogos na capital mineira. Na tarde de ontem, enquanto a seleção brasileira entrava em campo, um grupo de manifestantes promovia vandalismo pelas ruas do centro de Belo Horizonte. A manifestação terminou com 16 presos e duas pessoas feridas. A Sava hoje de manhã, pelas ruas percorridas pelos vândalos ontem, se deparava com rastro de destruição, quebradeira que causou indignação. Ridículo, ridículo. Eu acho que enquanto tem que protestar, tem, mas vamos também usar a paz e a tranquilidade. O povo não tem consciência política, porque a chance deles de terem mudado com a situação do país foi um ano atrás, agora isso daí é só a pura anarquia. Na Avenida João Pinheiro, uma das mais afetadas, três agências bancárias, a sede da Câmara de Dirigentes e Logistas e a fachada do Detran foram alvo dos manifestantes. Um pouco mais adiante, já na Praça da Liberdade, prédios do Circuito Cultural foram pichados. E nem o Cine Belas Artes escapou do prejuízo. Os manifestantes jogaram pedras na entrada. Os funcionários tiveram que colocar madeira para a segurança do local. Mas apesar do prejuízo, o cinema funciona normalmente. A depredação atingiu monumentos como o pirulito da Praça 7. Hoje foi dia de limpar a sujeira. No início da tarde dessa quinta-feira, manifestantes se concentraram pacificamente na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. Horas depois, um grupo de cerca de 400 pessoas, segundo cálculos da polícia, saiu em direção à Praça da Liberdade e no caminho começou a vandalizar prédios e instalações públicas. Na porta do Detran, destruíram uma viatura que estava estacionada no local. O batalhão de choque entrou em ação e disparou balas de borracha e bombas de efeito moral. No meio da confusão, um jornalista de uma agência de notícias ficou ferido. Os manifestantes revidaram com pedras. No começo da noite, o protesto foi dispersado. Além do jornalista, um policial também foi atingido por uma pedra. Os dois estão fora de perigo. O balanço que foram efetuadas ontem, 20 prisões, ao contrário do que eu falei no início, mas apenas três pessoas continuam detidas. Os suspeitos de terem participado dos atos de vandalismo na sede do Detran prestaram depoimento e foram liberados com base na legislação. Eles vão responder a inquérito que apura crime de dano qualificado ao patrimônio. Dois menores foram apreendidos e encaminhados para o Juizado da Infância e da Juventude. Outras notícias e os gols da estreia do Brasil na Copa ainda nesta edição. Mudanças em linhas do MOV que começaram a funcionar hoje vão ajudar a interligar as regiões Pampulha e Centro-Sul da capital. A linha 61 passa a integrar o MOV e, com isso, seu itinerário sofrerá mudanças. Agora, os ônibus saem da Estação Venda Nova, seguem pela Avenida Vilarinho, passam pela Pedro I, Estação Pampulha, e vão pela Avenida Antônio Carlos direto até o centro, nas estações Carijosa e São Paulo. Uma outra novidade é a linha 5106, que substitui a antiga 2004. Ela liga o bairro Bandeirantes ao BH Shopping, passando pela Savasse. A mudança vai dar mais uma opção aos usuários que passam pela Estação Pampulha. No primeiro dia de mudanças, os passageiros receberam panfletos informando as alterações. Eu cheguei aqui um pouco atrasado, mas eu creio que vai funcionar direitinho. Até agora, tudo fácil. Plataforma, sinalizada aqui, pelo menos na estação, está bom. A tendência é melhorar, né? Creio que vai melhorar. A lista de inadimplentes cresceu em todo o país. O número já chega a 55 milhões de pessoas. Em maio, o índice aumentou 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Há dois anos, Arlindo está endividado. Ele procura renegociar a melhor forma de pagar os R$ 1.200 que deve. Tem um valor aqui que é irreal, né? Só que, na verdade, quando a gente vai nos bancos, no meu caso, eles vão dar outros valores. E é exatamente isso que eu quero olhar, a taxa de juros que eles vão me cobrar. Em maio, a inadimplência cresceu quase 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas também revelam que existem mais de 55 milhões de inadimplentes em todo o país. Isso quer dizer que, nos últimos cinco anos, pelo menos um em cada quatro brasileiros se endividou e apresenta registros no SPC. Boa parte do crescimento desce na inadimplência, 38%, corresponde às dívidas bancárias, relativas a contratos como o cheque especial, o cartão de crédito e os empréstimos. Estreia do Brasil na Copa e Dia dos Namorados. Nos shoppings, as lojas apostam na venda dos televisores de última geração e nos presentes, que variam entre R$ 75 e R$ 100 para impulsionar as vendas. Mas tem consumidor que está mais atento e planeja. Tem que precaver, né? Ficar com o pé atrás. Está tudo aumentando. E para não cair no time dos devedores, vale seguir algumas dicas. Não gastar mais do que se ganha. Fazer sempre o planejamento financeiro dessas compras. Não realizar compras por impulso ou minimizar essas compras por impulso. Prestar atenção, no caso de uma compra a prazo, não somente no valor da parcela, mas no valor total da compra. Ou seja, o montante, os juros mais o valor da parcela. Uma coisa que muitas pessoas não fazem. Elas prestam atenção só no valor da parcela. Dados estatísticos mostram que o Brasil está entre os países do mundo que mais registram mortes por acidentes de trânsito. Em Lavras, no sul de Minas, a Polícia Militar Rodoviária tem investido em um projeto de conscientização do trânsito. E o trabalho começa com as crianças. Veja na reportagem da TV Universitária. Uma pesquisa divulgada por uma universidade dos Estados Unidos revelou que o Brasil está entre os 42 países que mais registram mortes por acidentes de trânsito. E em muitos casos, isso acontece por falta de atenção do motorista ou do pedestre. Para orientar os futuros motoristas, a Polícia Militar, em parceria com a UFLA e a Prefeitura, desenvolve um projeto de conscientização. É a Transitolândia. Aqui nós procuramos ter uma educação mesmo para o trânsito. Conscientizar as pessoas, especialmente crianças e adolescentes, para que no futuro eles tenhamos um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, sem acidentes. Os estudantes conhecem todas as regras. Giovana, de 10 anos, aprendeu direitinho. Vê se não tem ninguém no sinal, porque às vezes a gente também tem que ter consciência, porque não é sempre que os carros vão respeitar a gente. E tem que ter atenção também. Muita. Com uma frota cada vez maior, a educação para o trânsito se torna ainda mais necessária. Em Minas, há programas dedicados a ensinar as pessoas a conviverem em harmonia com os veículos. Mas quais são os maiores desafios? Conosco está Roseli Fantoni, que é psicóloga e coordenadora de educação para o trânsito do DER, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Bom dia para você, Roseli. No caso de ensinar as crianças, é um grande desafio para nós, pais, porque dizem que elas aprendem com o exemplo. É, principalmente com o exemplo. E esse é o desafio do educador. Porque muitas vezes o que ele fala na escola não tem uma repercussão boa dentro de casa. Então, alguns comportamentos como, por exemplo, respeitar a sinalização. Então, eu só vou atravessar na faixa de pedestre quando o sinal estiver aberto para o pedestre. O adulto, na sua ansiedade de querer atravessar, muitas vezes ele se comporta de forma não adequada. E a criança que está sempre em processo de observação, porque é um aprendizado, ela vai ver que aquilo que o pai fala não é o que ele faz. E quando ela estiver sozinha, ela vai se comportar de acordo com o exemplo dos familiares. Por isso que é muito difícil, porque nós temos que ter uma educação para os pais e uma educação para as crianças. E isso tem que estar adequado e atrelado para que ela possa ter um entendimento melhor e um comportamento adequado no trânsito. Tem que haver uma sintonia, porque o que a gente faz é mais importante do que a gente fala. Mais importante. Então, nós orientamos geralmente nas escolas que essa educação, ela também entre dentro de casa. Então, alguns trabalhos que as crianças fazem na escola, relativo à questão da segurança no trânsito, que ela também faça participação com a família. Então, ela leva algum trabalho, uma redação, um desenho, para que os pais possam acompanhar a educação. E assim, nessa forma de participação, eles também serem educados no trânsito. Que esse processo, às vezes, também é inverso, mas aí a gente precisa reforçar com os pais. Porque, às vezes, quando a criança está trabalhando os temas, esses temas em sala de aula, eles vêm para dentro do carro e da cadeirinha começam a instruir. Eu tenho essa experiência em casa. Aí os filhos começam a falar, pai, o sinal está verde, pode ir, pode não sei o quê, aquela coisa. Mas se nós, pais, não prestarmos atenção e nos educarmos com eles, pode acontecer justamente isso que você falou. Ou seja, tudo ir, tudo ir embora, tudo se perder. E muitas vezes, dentro de sala de aula, nós escutamos das crianças dizendo, olha, ai, mas meu pai falou que dentro da cidade não precisa colocar o cinto de segurança, não. Ou então, para ir na padaria não precisa, que é rapidinho. Ai, meu pai falou que quando não tem carro na rua, eu posso atravessar com o sinal vermelho para o pedestre. E isso é um conflito muito grande para a criança, porque ela está recebendo uma informação. E do outro lado, ela está vendo um contraponto que é diferente daquilo que ela é orientada. Isso causa uma grande confusão e é importante que os pais tenham consciência disso, porque quando essa criança estiver sozinha, a tendência dela é se comportar de forma como os pais. E é aí que nós vamos ver o problema da criança na travessia, o problema de não usar a passarela. Então, esse é o problema do comportamento dentro do ônibus, do transporte coletivo, de colocar a cabeça para fora, que são coisas que são orientadas na escola, mas muitas vezes ela não tem um bom exemplo em casa. Então, acho que já está bem colocado para os pais e para os educadores é reforçar esse trabalho. A educação do trânsito está presente agora nas disciplinas, a gente vê uma evolução disso, agora o pai precisa fazer a função dele. Qual que é a dica para nós, pais? Bom, para os pais é importante ser um bom exemplo. Se você não sabe o que fazer, existe literatura a respeito, procure com o professor saber o que está sendo informado em relação ao trânsito, para que ele também dê uma sequência a essa educação. Então, na travessia, andar no passeio, observar a sinalização e já ir orientando a criança. Nunca deixe a criança no banco da frente, menor de 10 anos, sempre colocar no banco de trás, coloque o cinto. Se a criança é menor, use o equipamento adequado, apropriado. Aí basta informar, hoje na mídia é tão fácil, literatura é fácil, na internet você entra e sabe disso de forma tranquila. E seja sempre um bom exemplo. Por quê? Porque vai chegar o adolescente, ele vai virar um adolescente e você vai tentar controlar o comportamento. E aí, nessa altura, já passou. Então, o que você formou, o que você fundamentou, será aquilo que esse adolescente vai se comportar no trânsito e um adulto como motorista ou pedestre ou usuário do transporte. Muito obrigado pela entrevista, está boa dica. A gente ensina as crianças, pela educação no trânsito, vão ser adultos que seguem melhores regras, todas as regras. Todas as regras, não é só tanto. Muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia. O Jornal Minas, primeira edição, termina aqui outras notícias logo mais no Jornal Minas, segunda edição, às sete da noite. Uma boa tarde para você. Música Música Música